E aí clã de chadão aqui de novo, hoje a gente está vindo com A Hat in Time É um jogo de aventura, plataforma, 3D Para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch Vamos jogar, foi uma indicação dos amigos do clã E parece ser muito divertido Olha a menininha que a gente controla, não é bonitinha? Vamos lá, começar o novo jogo Comecei a sossegar, dormindo Nada como acordar Já tomando os acertos A nossa menininha, ela pula Pulo duplo Ela se joga e é isso Ela também dá suco Aqui é a área inicial Dentro da nave dela é tipo um Muito parecido aí com uma área 64 Você tem que coletar aí Vamos primeiro entrar numa área Pra gente falar disso Tem um planeta, olha só que bonitinho, sol Alô, tem outro planeta lá no fundo Vários planetas A gente tem que ir ali Sempre que segura shift ele mostra o objetivo A gente está indo pra casa, combustível é medido em ampulhetas Tem alguém ali na janelinha É o Napa Lá se foram as nossas ampulhetas Então, já sabe né Acabou o combustível Olha só que grande que é o ambiente Pra ser explorado Nossa primeira ampulheta caiu lá A gente caiu no meio do céu Parece ser o esgoto Tem uma guria de bigode Ela fugiu da gente Bom É possível ir coletando esses cristais Eles são importantes Não são fundamentais Mas são importantes Vamos seguindo ela Parece ser a nossa missão né Ela parece estar testando as nossas habilidades A gente não toma dano de queda Tem uns coraçõezinhos também Depois a gente recupera a vida Bem, ela ajudou a gente a encontrar A primeira ampulheta Faz coisa violenta Olha só Olha só Olha lá Olha lá Feito Pegar a nossa primeira ampulheta Pegar a nossa primeira ampulheta Muito bem Como a gente conseguiu a primeira ampulheta A gente destrava a área E aí consegue esse Como chama isso? Telescópio E a gente consegue olhando através do telescópio Ver o planeta e ver as missões dele Ele foi arrumado de uma forma bastante lógica E aqui tem as portas Para acessar cada porta Você precisa de uma quantidade de ampulheta Lembra demais mesmo Lembra demais mesmo Memória 64 Então é cidade mafiosa A gente concluiu a primeira missão E aí tem a segunda missão Para abrir as missões Você vai precisar De cristais Como está chovendo A gente está com uma capinha Eu não cheguei a reparar na roupinha dela Mas acho que é isso Eu vim aqui Propositalmente nesse barquinho Pegar um novelo de lã Esses novelos Eles servem Para destravar Novos poderes dela Vamos dar uma olhadinha A gente ainda não tem o suficiente Precisa de mais um novelo A gente não tem os poderes necessários Para fazer o que tem que ser feito por aqui Parece ser algo interessante Ela aparentemente não se afoga imediatamente Você pode cair na água Mas dá ruim Se ficar muito tempo na água Não deu certo Beleza Tem várias missões Submissões Para ir melhorando a personagem No mapa Além Da principal Que é recuperar a ampulheta Que é ali Nosso objetivo principal Vamos escalando Pô Descaímos aí Na sujeira Ela vira um bicho Parecido com a terra de Lodi Dessa forma Os inimigos ficam com medo Da gente Olha lá Tá vendo Os caras ficam com medo Aqui tem um baú Vamos ver o que tem aí Chapéu de infusão A gente já consegue liberar O nosso primeiro chapéu Já vou mostrar para vocês Como é que usa É bem melhor Não tem um menu E aí Cada chapéu Dá um poder Mas tem um custo Esse aqui não tem pulo duplo E também não mostra Onde a gente tem que ir Pegamos mais um novelo Agora com isso Olha só que interessante A gente já pode extravar Mais um poder Aqui O chapéuzinho de bruxa Vamos tentar subir Ah não precisa Já é aqui Vamos lá Compre a missão O que? Não Uma alienígena do espaço Ela está com medo da gente Para funcionar Tem que estar suja de graxa Suja de graxa Não sei Lama Ela está inteira Coberta Com isso aí Cada vez me dá um susto E sair correndo Ó Para o cor na veia Beleza Já acaba A gente assusta ele Ele derrubou O negócio Tem um bifão ali Vocês viram? Lá vamos nós de novo A gente completou Agora a gente já pode ir Para o primeiro chefe Está ali A nossa amiguinha Tudo bem Agora é fácil A gente pode bater Com isso aqui Ó Deixa eu ver se é a poção Nele Os dois últimos Eles ficam mais Mais bravos É o de acima Que a pistola Começa a jogar Esses barris É só desviar Só desviar Por um bom tempo Viu Fazer um corte Porque Não necessariamente Você precisa Jogar poção nele Feito Mandou ele Para a equipe Rocket Nessa menininha Já escapou E a gente Pega mais Uma ampulheta Mafia Of Cux Muito bem A gente fez amizade Com ela Menina Bigode Ainda bem Que eu coloquei Em português Traduz Só o de árabe Concluído a batalha De barris Apareceu aqui Abaixo A máfia Vamos lá Agora é o chefão Dos mafiosos Bonitinho Realmente Usa uma capinha Na chuva Vamos já resgatar ela Muito bem Resgatamos ela Se der para cá Tem um baú Uma daquelas moedinhas Que eu mencionei agora Muito bem Alguns dá para derrotar Outros não Ele é mira automática Então não precisa se preocupar Esse bicho aqui esquisito Olha ele vem de coisas Insígnia Ima de itens Custa 50 Eu quero um ima de itens Quero 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 Beleza Por enquanto Está ótimo Olha Agora a vida mudou Não precisa Se aproximar totalmente O que a gente já sabe Mais ou menos O que fazer A gente tem que falar Com esse gatinho Falou com ele Vou pegar aqui Uma das coisas dele Os peixinhos Vamos deixar aqui A gente pega a chave E já vamos Para o próximo lugar Uma sujeira Aiada Vamos aqui Encontramos o mesmo chapéu de bruxa Mas como a gente já tinha A gente só ganha um novelo de lã Vamos trocar com chapéu de criança Para enfrentar o menininho Não é muito difícil Só seguindo Os comandos Dá isso aí É só ficar do lado contrário E bater nele aos pouquinhos Assim a gente consegue acertar ele Bom Nossa Sufrença Subir Eita Derrotada Derrotada O cara explodiu Aparentemente Aparentemente os mafios Estão comemorando A derrota do chefe Muito bem Conseguimos quatro ampulhetas Com isso A gente consegue abrir Uma área nova Aqui na nossa nave Aqui é bem legal Só que aquela área Que a gente está fazendo Lá na cozinha Ela não está completa Não dá para ver tudo Lá fora Nossa nave é meio esquisita Bom pessoal Eu vou fazer o seguinte A gente vai encerrando o vídeo Por aqui Com a menininha nos observando Vocês gostaram aí Do Hat in Time A gente achou bem divertido Bem bom Viu Mas se vocês gostaram Da nossa gameplay Deixa o like Se inscreva no canal Deve ver nossos vídeos A gente joga Jogo indies Metroidvania Indicações Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade